Bora lá, então desenho animado, peraí, que desenho é esse? Que desenho é esse? Isso aí é o Gato Félix? Não, não. Ah, eu sei qual que é isso aí, Pokémon! Gato Félix! Opa, opa! Ah não, mano! Isso é muito óbvio! Isso aí é Pokémon não? Peraí, peraí. É o coelho! Peraí! Ah não, peraí! Meu Deus! Esse aí é o Pikachu só raio, ele é versão raio. Não é Pokémon? Dita Pokémon no Google que você vai ver. Sim. Meu Deus do céu! Ah, Pokémon não tem acento não? Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Eu não acho que ele é legendado, acho que ele é dublado. Que que é isso? Que que desenho é esse? Meu Deus do céu! Calma aí, mano! Nossa, calma! Mano, que car... Nossa, velho! Peraí, é anime! Se for anime eu não... Não, não é anime, não é anime! Meu Deus do céu! Bateu na Maria, não! É, bateu com P né, JV, muito bom! Peraí, é anime? Que que é? Não sei, tem três palavras! The Walking Dead? Ah, aquele desenho, pai de família! Parece o pai de família mesmo! O pai de família com criança é um desenho! Esse aqui, essa é a primeira palavra... Mano, não tem como, velho! Já sei, já sei! Ó, tem um cara... O que que é? Que que é? Nossa, o cara tava fazendo em braile ali, escrevendo em braile! Não faz nenhum sentido... Papai tá sorrindo! Esse aqui é o compadre Washington e ele tá falando uma coisa... Como é que é? Não sei o que ele tá falando aí! Tem um meme do compadre Washington, ele fala uma frase! Eu não sei, eu não sei! Ó, não é nada, inocente! Papai sabe de nada! Ó, ó! Papai nada inocente? Tem duas letras do quê? Ai, caralho! Papai nada inocente? Como assim? Você falou, você falou! Se você falou... Se você falou... Falei não! Papai sabe nada! Eu nunca vi um desenho chamado Papai sabe nada! Papai sabe nada! Papai sabe nada é um desenho que estreou em 1972! Nossa, eu não era nem... Eu tava tendo meu quinto filme! Galera, galera! Eu vou fazer o melhor desenho de todos! Vocês tão muito bem a mim? Cês não entenderam ainda! Tá muito igual! Tá muito igual! Tá muito igual! É isso, velho! Ai! Tá muito igual, sinceramente, tá muito igual! Isso mesmo! Ei, acertaram hein! Acertaram! Peraí, não é Flea Stones? Como assim? Ah não! Flintstone! 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 Já acertei! O que é? 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 O que é isso, velho? 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 Os... Ah tá! Ih, rapaz! Esse aqui... Eu vou desenhar muito bem esse aqui! Ai meu Deus! Vamos lá... É uma bunda! Bum! A bunda! Dá pra entender, dá pra entender! Como assim? É uma... É uma... É uma... Com espetinho... Não! Meio que dá até... Não! É o ar que ele... Peraí, qual o perigo do Popeye? Ah! Oh! Shima! Ai meu Deus! De um ponto, Selvich! Uau! É... Ao invés de fumar um cachimbo, ele fuma espinafre! É! É! Nossa, o JV é um... É um artista! Teletubbies, bolinhos! Você não é Teletubbies? Que isso, velho? Que isso! Tem a Peppa Pig, uai! Impossível! Impossível é meu amor por você! Mesmo assim... Ele diz assim... Eu vou usar esse guard aqui pra declarar pra você! Então... Todos esses anos, eu encuber meu amor por você! Mas agora... Ah, rapaz! Ah, eu sei isso aí! Peraí! Meu papai urso? Eu sei! É só amigo dele! Rapunzel! Raposa! Que que é isso, velho? Porque ele é amarelo! É desse jeito, assim, a roupa... Não, é um cachecol! Ah! Eu sei que nem você é esse, velho! Ratatá! Nossa, acertei! Boa! Muito bom, muito bom, Agustininho! Muito bom! Ó! Uma dica, então! Uma dica! É o nome do Ronny! Quem que é? Que que é Ronny? Ronny do Harry Potter! Ronny Weasley! Ah! Eu achei que era o jogo de futebol! Ah! Eu conhecia! Caraca, Rupert! Como não? Eu assisti hoje de manhã! Quê? Quê? Nossa, peraí, mano! Depois dele até ia subir! Ele morreu! Depois de surgiu! Ele deu o que era, ele morreu! O guaxininho! Os padrinhos! Os mágicos! Ele surgiu! Bom, peraí! Eu vou ter que fazer um conceitual aqui do nome dele! Calma aí! Tá? Então... Calma, calma! Olha só! Olha só! É o conceito... Calma, calma! Se esse aqui é o... Se esse é o mini... Que que tem aqui em cima? Esse é o máximo, pô! Máximos! Quase, quase! Gente, gente! O que estaria escrito aqui em cima? Ronaldo! Achei! Quer dizer, achei não! Achei! Eu não sei o que é isso! Achei! Eu não sei o que é isso! Se aqui é o mínimo, aqui estaria escrito o quê? Quais são as palavras... As letras que estariam aqui em cima? Se tá frio, lá em cima tá... Tá quente! Não! Ignora! Ignora! Temperatura! Se isso aqui é o mínimo, esse aqui é o quê? É o máximo! Então! Só que como estaria escrito isso? Máximos? Não! Se aqui tá min... Se aqui tá min... Se aqui tá min... Ali em cima tá... 원! Caraiêêêêêêêêêêê! Nossa, muito boa! Lá Max, claro! Conheço ele também! Mur, que inimigo seu, que te vai virar! Como que eu ia desenhar Max, mano? Se Wayro Max. Que que é isso, Peck? Que que é isso, Peck? Que que é isso, Peck? Aиваем! Eeeeeh mesmo! Eu tento precisando da minha mão trem no collar assim, não sei o nome desse negócio... Qual do daquele Diego do όre puis? Tipo aquele assim, não sei o seu nome desse negócio. Ó é... Posso dar uma dica pra vocês ó! Acertei! Aí! É dez. Vai ficou... Ó, viu ficou bom em, ó... É sério! os quadrinhos mágicos os quadrinhos mágicos os quadrinhos os quadrinhos os quadrinhos mágicos como é que funciona os quadrinhos mágicos eram os ursinhos carinhosos a unica que era um urso era 3 macacos coloridos parecia que isso não tem como eu vou deixar aqui vocês vão entender é o chinês é o chinês eu quero jack chan jack chan não tem como é um anime que ninguém conhece eu sei o que é não é possível saber eu sei eu sei eu sei eu sei eu sei nunca vi nunca vi nunca vi tem muita gente aqui entendeu tem muio entendeu ah não me responde uma coisa esse restaurante aqui enche muito tem enche muio mano você sabe o que é isso eu sei ai tem muita dica pra eu saber quantas palavras tem muita já sim é até meme meme caraca caraca eu nunca vi o tamanho desse desenho eu sei eu não sei o nome eu não sei o primeiro nome me fala o primeiro nome peck pergunta se eu to bem você ta bem to mas minha mãe não ta meu deus eu posso escrever to 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 mas to mas a minha mãe não está eu escrevi um negocio errado caraca o que é capaz esse aqui vai ser fácil ta muito fácil carame não é acertei caraca fala que não ta bom acertei como assim é o riquinho fala que não ta bom não da dica pro que o gostinho ta com 98 se ele acertar agora ele ganha verdade 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 mentira ele quer ganhar ta usando vocês ricão 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 olha lá ricão rico caca esse personagem ai ele perdeu subitamente o local das pernas ta muito bom eu fico imaginando o que é esse amarelo ele começou a falar dane-se vai na frente isso é um tesouro galera isso é fácil vamo la né vamo la né bora ah eu não entendo de anime bora ta muito bom eu não sei quem esse cara é o vege-não o tipo não o gostei falou todos em gohan ah nossa, até o perigo que você entendeu não é gohan não gerson em não não é o gohan não grita Ah, é fácil demais, nossa Que delícia Que que é isso? O cara dizia dois pontos amarelos e o cara acertou Ele tomou um cheat Não, o Selma me chutou uma e eu chutei a outra Olha lá, faltou só uma Acredito Não é Rantaro? Rantaro, velho Na moral, na moral Eu escrevi É sério Eu escrevi as únicas que não eram E eu esqueci a terceira Coquinho, é coquinho Não, peraí, é florzinha, docinho, coquinho Coquinho, é que coquinho Eles falam melhor no decaminadinho Coquinho Não é coquinho Florzinha, docinho Jeitinho, não é jeitinho Ah, não, é nada Jeitinho, docinho Jeitinha Ai, jeitinho É mulher, pô, né Não, você chamou uma menina de que quando você acha Docinho, coquinho, bonitinho Não Não, mais ou menos, ó É, quando você acha menina Lindinha Isso Coquinho foi melhor Coquinho foi melhor Jeitinho Coquinho Coquinho Coquinho, mano Coquinho